Resposta de Deus para a tua vida. E Ele diz assim, Filho, você já está bem cansado, né? Todos os dias é uma pancada diferente. Todos os dias é um gigante diferente que você enfrenta. Filho, na minha palavra diz, que o justo passará por aflições, mas em todas elas o Senhor os livra. Eu posso estar permitindo o vento.